Olá pessoal, bem, GTX 980 Ti a caminho, a promessa é o meio do ano. Vou explicar para vocês a promessa do desempenho dela, as especificações, só que antes disso eu vou explicar para vocês como funciona esse projeto de arquitetura que a NVIDIA faz ao longo dos anos. Inicialmente ela lança a arquitetura, neste caso o GM200, com a 980 normal. Vem também 970, 960, que são placas com a mesma arquitetura, só que com desempenho, quantidade de núcleos e memória menor. Ela lança primeiro, neste caso, 980, depois vem aquela promessa, aquela coisa do entusiasta que todo mundo fica doido, que são as Titans. Inicialmente começou com a 690, que era uma dual GPU da 680, com aquele design lindo, que na minha opinião é a placa mais bonita que tem, certo? Depois vieram essas outras linhas, 780 e tal. Primeiro, 980, levando em consideração a última geração, a Maxwell. Veio 980, depois a recém-anunciada, não tem nem um mês que foi anunciada, a Titan X, a Titan X. É uma placa com a mesma arquitetura, só que a 980 tem 2048 núcleos de processamentos, os CUDA cores. A Titan X tem 3072, quantidade bem maior de núcleos, automaticamente mais desempenho. Um detalhe da Titan X é a quantidade de memória, que neste caso tem 12 GB de VRAM, de memória GDDR5. Farei um vídeo explicando o que é DDR3, DDR4 e GDDR5 em breve. Então, essa Titan X tem 12 GB de memória. Atualmente, é muita coisa. Acaba que o poder de processamento da Titan X não se equivale à quantidade de memória. Ela tem mais memória do que ela tem de processamento. Isso não é ruim, não quer dizer que é ruim. Ela só sobra mais memória. Ela poderia ter uma quantidade menor ali de memória, certo? E o mesmo processamento, ou mais processamento, para se equivaler melhor. Mas, é uma top. É uma placa que vem para o entusiasta. A relação custo-benefício é completamente inviável, certo? Aí, depois que ela lança a Titan, que é aquela placa para todo aquele chamativo de potência e não de preço, ela vem, depois disso, com a 980 Ti, que é muito semelhante à Titan X, certo? Isso foi nas gerações passadas também, com Titan Z, Titan, Titan Black e por aí vai, certo? São placas diferenciadas, ok? Então, com a 980 Ti, o que a NVIDIA quer fazer? Ela quer, a promessa, os rumores em questão, é que ela vai ter desempenho até melhor que o da Titan X, pelo preço mais em conta. Vamos aos comparativos de valores. A 980 custava 550 dólares, um preço muito bom para a qualidade da placa. É uma placa excelente, baixo consumo, temperatura baixa e alto desempenho. Com a Titan X, mil dólares. Chegou a cogitar até 1.350 dólares. Mas o preço dela, se não me engano, foi de mil dólares. É um valor muito alto. É uma placa excelente, mas o valor não condiz com o desempenho que a placa tem. É muito cara. Já a 980 Ti, ou Ti, como os americanos dizem, ela iguala aquele desempenho espetacular da Titan X, ou se aproxima dele, como foi nas gerações passadas, só que num preço mais próximo da 980 normal. Com isso, ela preenche praticamente todo o início de ano ali, que já no fim do ano ela já está falando de outra arquitetura, de outras placas. Então, assim, ó. 980, 550 dólares, 2.048 núcleos, 4 gigas de memória. Claro que tem outras especificações. Titan X, 3.072 núcleos, 12 gigas de VRAM, mil dólares. E 980 Ti. Os mesmos 3.072 núcleos, só que em vez de ter 12 gigas de VRAM, ela só vai ter 6 gigas. Lembrando, pessoal, que isso é um rumor, mas acredito muito que se concretizará pela ordem e a forma que a NVIDIA trabalha, certo? 3.072 núcleos, 6 gigas de VRAM, ok? E o preço sugerido de 700 dólares. 699 dólares. O que seria isso? É bom? É ruim? É excelente. Esse preço e esse desempenho. A promessa que a GTX 980 vai ter o clock, né? A frequência que ela trabalha, 10% acima do que trabalha a Titan X. Vai ser uma placa, digamos, overclocada. Com isso, a promessa é dela bater o desempenho da Titan X. Agora, por que desses rumores? Está vindo aí DirectX 12 e vai ser assunto do próximo vídeo para vocês, ok? Falando sobre esse comparativo de AMD e NVIDIA utilizando o DirectX 12. Mas a 980 Ti, gente, essa será a melhor promessa e compra. Para quem quer comprar a NVIDIA, essa sim será a melhor placa. Porque ela vai casar desempenho e preço mais equivalente àquilo ali, ok? Então, fiquem atentos aqui no portal BRX, como está escrito aqui, novidades a semana inteira, ok? Então, um grande abraço, pessoal. Não se esqueçam de instalar o nosso aplicativo para receber os vídeos na hora que são liberados, porque está saindo muita novidade e eu, obviamente, não vou ficar esperando da segunda, quarta e sexta, que são os horários convencionais dos nossos vídeos, às 8 horas da noite, para poder liberar essas notícias tão fresquinhas para vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhe e siga o nosso canal. Tchau!